Em 18 de maio é celebrado o Dia Internacional dos Museus. A palavra museu tem origem grega e significa templo das musas. O museu é o local onde são escolhidos, estudados e apresentados objetos materiais e imateriais da sociedade e tudo que está em sua vida. De acordo com a definição legal, consideram-se museus as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. Temos como exemplos o Museu de Arte Moderna de São Paulo e o Museu da Nossa Cidade, o Museu de São Carlos. Modernamente, no século XVII, os primeiros museus foram criados com as doações de coleções particulares. No entanto, esses museus não tinham acesso universal. O primeiro museu público foi criado na França em 1793 pelo governo revolucionário, o famoso Museu do Louvre, que nasceu com a finalidade recreativa e cultural e acesso permitido a todas as pessoas. Ao longo do tempo, várias coleções particulares tornaram-se públicas, surgindo, assim, diversos museus. O primeiro museu brasileiro foi fundado por Dom João VI, no Rio de Janeiro, em 1818, sob a denominação de Museu Real, posteriormente chamado de Museu Nacional. Com o tempo, muitos museus foram fundados com diversas temáticas. A seguir, selecionamos alguns museus brasileiros que recomendamos a visita. Esses museus são os mais conhecidos, mas é importante dizer que visitar os museus interioranos é também um programa que proporciona momentos extremamente agradáveis e enriquecedores. Música 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 Música